Adoro rir. Continuo a gostar muito, mas muito de fazer parvoices. Amo os meus amigos, a minha família, amo Portugal e adoro viver. Muito obrigado, Gustavo. De nada. Corta! Mas diga-me, aqui entre nós, qual é a razão da sua força? A resposta é vinho tinto português. Sabe que eu dei muita importância ao humor e à tensão arterial. Aliás, eu bebo vinho tinto português há muito tempo. E com esta nova fórmula, Reserva 2007, os efeitos são mais eficazes. Eu dou muito bem com vinho tinto português. Vinho tinto português. Reserva de vários anos à sua escolha para efeitos mais eficazes. Um produto de Portugal.